Ah! Você não viu ele postando? Não sei. Eu sei que não quis ver, né, cara? Uma porra desgraça dessas. Não quis grama. É, sexta-feira. Não sei se compensou trocar o domingo pela sexta, não. Olha aí, cara. Domingão tava solzão. Agora, sexta-feira, chuva. Chuva que Deus manda. Chuva que Deus manda. É verdade, né? É louco, né? Fact no! Fact no! Ela colocou a foto só das níveis? Não colocou a foto dela. Não colocou a foto dela. Não colocou a foto. Não colocou a foto. As fotos das barras, né? Ela esqueceu, mas ela tá tudo lá, né? Se ela tivesse colocado as fotos das barras, seria... Fact no! Fact no! Fact! Fact no! Fact ai, rapaziada! Salve, salve, bom dia! Só na boa aí. Mais uma vez nós aqui na chuvinha gostosa. Delicioso. Delicioso maravilhosa. Tá louco. Opa! 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 Pô, mas que nem ontem, cara! Daí eu falei lá com a Débora Que ela foi bem assim Então você vai ter que fazer ela Tipo meio que retroativa Muita gente vai chegar perto de você E vai falar, você tem que descer até embaixo Você é o certo Mas pra eles não, né? Você vai ter que se adaptar desse jeito Cara, doeu, cara Tem toda essa limitação, né? Que nem o braço com essas duas chatonas O pulso travado Não vai, né? Igual eu tenho aqui, tá já Então, essa aí foi da moto, né? Foi da moto Foi da moto Aí não vai, né? Nem que queira Daí uns caras chegam na academia e vê Falam os caras com os braços desse tamanho Erguendo O importante é fazer certo, né? Muita gente vai ver você fazendo Vão comentar que você não tá descendo mais até o peito É, mas é normal Mas é normal, porque como que eu vou descer até o peito e vou subir de novo? Os caras não conhecem essa limitação, né? Não, eles não sabem o que tá acontecendo Eles não sabem o que os caras estão colocando um monte de peso lá com os braços cheio de platinho E aí, tipo O braço do ultramato, não é? Nossa, tô com uma espinha aqui que dá tristeza mesmo Não é nem só espinha, acho que é um tumor Hum Tuita Só Deus na calça Acordei hoje, dei uma olhada Sabe quando você acorda assim daquela Não, hoje eu não vou trabalhar Não, hoje eu não vou trabalhar Nossa, foi bom eu, cara Daí, tipo, acordei Antes do celular despertar, de repente a mãe disse Nossa, que chuva é essa, né? Falei, ué, a mãe não foi trampar? Não foi, é quatro horas da manhã levantando, fazendo sei o quê Quatro horas, não é? A chuva O ranzão nem se despreguiçou hoje O ranzão nem se despreguiçou hoje Como um turtle P***, eu já perguntei pra ela aqui da p*** Um metro cúmulo de madeira eu vou comprar O cara vai trazer Um tava pra fazer o negócio Um metro cúmulo Parece que tá no meio lá, pra ver o A serra, né A serra e o rebote Lá no Mariguinho o negócio dele Os pesados sempre colocam lá Ele... Ele... Tipo, ele vende uns pork Ele vende lá por 1.800 o rebote que você... Vende... Quando você pode usar lá Cinco reais antes Você pode voltar lá com ele Que ele vai pegar pelo mesmo preço Entendeu? Tipo, você não perde com ele, entendeu? Você vai pegar um... Não, diga assim Você quer pegar um mais novo Você vai lá, você entrega o... O mesmo rebote por 1.800, por exemplo Só para a diferença Só para a diferença Ah, mas agora que a minha ficou loquinha, mano Ela quer cem reais cada barra Mais 450 das anilhas que eu suporto E eu falei para você É porque lá Ela sonou com só as lasaninhas Ela é louquinha Ela é louquinha Isso que eu te falei E ela está marcada Furgões 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 Vai ter rolê de furões Furgões Você quer pegar um boleto de furões agora? É Vai ficar louco Ele arrumou a... Arrumou a caixa lá Colocou um câmbio rrrr Gata e rato Aquele que eu acho que é só um totózinho, né? É só os câmbio Pô, aquele vai ficar marco, cara Não, aquele lá é louco Só que olha o tempo inteiro, cara Meu Deus do céu Os piados até comentaram lá Que ele ia correr lá na arrancada Parece que não vai Nem se compensa, né? Porque quando começa um tempinho assim Vai longe, né? Vai Como que vai andar na chuva daí? Nem tem, né, cara? Nossa, a atração O negócio nem dá atração, né, cara? O cara sair Não Não dá atração nenhuma 200 metros em 1 minuto O negócio sai patinando, né? Tá patinando Tá patinando? Vamos lá É louco Pô, tava vendo lá O esporte é só ver Pô, aquela academia bem legal, né? Aquele que o Hugo fazia com o... Abre com o César Nola 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 Como que vai dar 750? Aham Tá marcando Não, tá marcando Não, eu... Os pesos dela Os pesos dela Tá barato, né, cara? Azul mesmo Tá barato Tá estranho Posso fazer 600 tudo Aí, ó Dei 400ão Foi por 200ão Mas já aumentou 50% Posso fazer É, mas ela tá fazendo o negócio Ué, diminuiu 50 pilas só Porque ela é 450 Ela quer 100 reais nas duas Em cada barra Vai dar duas? Vai dar 650? Não... Ah, é 50 reais Não, não, não Não, não Você tá enganado Por isso que eu falei Você tá vendo um bom negócio? Vê no LX, cara Baixa o aplicativo aí Você vai ver No LX tem bastante, mano Eu não vou ver no LX Eu até tava vendo uns acessórios Pra GoPro lá na... Na LX, cara Rapaziada Eu até tava barato assim Comparando Ó a Magrela, vó Então eu peguei Então eu lembrei que a Kimber Compra direto esse negócio Lá com... No AliExpress Uhum Cara Pequene cara Com os preços dos bagulhos Barato Não dupla conta, cara Tipo assim É... 3 dólares 4 dólares 8 dólares Tipo tudo em média assim Sabe? Uhum Eu ia pagar Eu ia comprar de um cara ali Um bastão Que é um alongador assim De um metro Eu ia comprar dele por quarentão Acho que quarentão ou sessenta Não sei se é quarenta ou sessenta Agora eu não tô lembrado Daí ele Não sei se é quarenta ou sessenta Não sei se é quarenta ou sessenta Eu comprei cara Acho que foi dez acessórios pra câmera Bastão Um bagulho pra colocar no guidão da moto Capacete Um alongador assim pra ficar pra frente Um... Uma prisilinha de... Uma prisilha de... Colocar no boné também Deixa eu ver o que mais que eu comprei Prisilha do boné É... Foi um monte de coisa, cara Nossa, um monte de bagulho, cara Deu 140 reais 140 reais 140 reais Só que daí tem que esperar chegar, né? Daí passou um cartão? Opa, tio Vai me derrubar aqui no bocado Cartão, né? Não Daí imprimi e paguei no boleto Não precisou nem de cartão Negócio Muito bom, né? Em conta mesmo, hein? Pô, falando isso O Aldo que tava tocando aqui Eles venderam a casa dele ali, não? Não sei Eu vi que, eu vi que eles... Tão trabalhando ali, pode ser Pode ser Pode ser vender, acho que não Até ele tava reformando esse tempo Vai lá tirar tudo a casa Tiraram? Oxi Uhum Então, não sei não, tio Só o que faltou que eu queria pegar lá mesmo Era um... Um suporte de pulso E um... Um monte pra cabeça, assim Um pão de peito Pô, mas a... Mas a mulher gosta de ser loucura, cara Que essa barra, ô Quantos quilos tem a barra Que ela tá cobrando 100 reais um quilo? Que ela tá cobrando 100 reais cada barra Vamos tomar um café aí Não, vamos tomar um cafezinho, cara Não, vamos tomar um café, você sabe que eles vão lá Falou, rapaziada, um beijo! Foguei isso, né? Ficou parou Ficou parou